Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje, temos novidade, gente, aqui pra minha cozinha. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Porém, são umas coisas que eu comprei, gente, pra estar usando aqui, mas eu não vou colocar agora nesse vídeo. E eu vou explicar pra vocês porquê, tá? A gente vai furar hoje, gente, a parede aqui, ó, desse vitrô. E o vitrô do lado de lá, da frente da pia, né? Que a gente vai colocar a cortina. Já comprei os varões, tem aqui esse aqui, só que vai ter que cortar, né? Porque esse varão, acho que ele tem 3 metros, se eu não me engano. E aqui, eu acho que a gente vai usar 2 metros. Não medi direito, mas alguma coisa assim. E o outro tá aqui, gente, tá vendo? Atrás do micro-ondas, nós vamos colocar do lado de lá. Porque não dá, né, gente? A cozinha sem cortina é ruim. E a noite dá uma sensação muito ruim. Quando eu venho aqui na cozinha e tá escuro, O vitrô, assim, faz reflexo da gente mesmo. Parece espelho, é muito ruim. Então, a gente vai furar, pra depois eu colocar a cortina, né? E a cortina tá aqui em cima, gente, ó. Depois eu vou pegar ela, vou abrir, vou mostrar pra vocês. E aqui também, gente, nesse pacote aqui, são as capas da nossa cadeira, que eu comprei também pela Shopee. Mas aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou tirar elas aqui de cima da geladeira, pôr aqui na mesa e mostrar pra vocês direitinho. Pra vocês verem qual que é o modelo e a cor certinha, tá? Outra coisa também, gente, que eu comprei, foi o nosso cooktop, tá? Na verdade, nós trocamos. Por quê? Quando a gente fez a nossa pia, eu queria um cooktop branco, né? A mesa de vidro branca. Porém, não tinha do que eu queria de quatro bocas, que era esse da Itatiaia, né? E aí, como a gente precisava de um cooktop, nós resolvemos comprar o preto mesmo. Mas a gente já sabia que seria provisório, porque a gente queria o branco pra ficar mais bonitinho e combinando com a nossa bancada da pia branca, né, gente? Então é isso. Então eu vou abrir junto com vocês aqui, vou mostrar pra vocês o cooktop novo. Porém, nós não vamos instalar ele hoje também, tá? E o motivo qual que é, pessoal? Vai começar a obra aqui da nossa parede, tá? Nós já compramos o material, já tá tudo ali fora, ó. É que não dá pra mostrar pra vocês aqui, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já compramos, já chegou a areia, a pedra, o bloco, a ferragem, já fizemos um processo de encanamento que nós tínhamos que fazer aqui, ó. Tá pronto. Então agora só falta erguer o nosso muro, né? Então assim, pra evitar que fique entrando sujeira, poeira aí desse muro, eu só vou colocar as capas, o cooktop depois que tiver esse muro pronto. Porque aí já fica pronto, não vai ter mais esse problema de poeira, né? E tem mais uma novidade, gente, aqui pra nossa cozinha. Porém, eu não vou falar qual que é essa novidade agora, eu só vou falar quando chegar e vocês vão ver. Então provavelmente o cooktop, nós só vamos colocar ele quando chegar, essa outra coisa que eu comprei e que vocês só vão saber quando chegar, tá bom? Mas por enquanto é isso. O que eu queria mostrar pra vocês era as capas, né, das cadeiras, as cortinas que eu comprei pra colocar aqui e o nosso cooktop que chegou hoje. E aí eu vou aproveitar, a gente vai furar, tá? Vou mostrar pra vocês e já vou dar uma organizada aqui na minha cozinha porque tá muito bagunçada, viu gente? Tá bem desorganizada. Então eu tava esperando chegar essas coisinhas aqui pra eu poder dar uma organizada melhor aqui. Não vou poder fazer uma faxina muito pesada porque como eu tô falando pra vocês, né, que vai vir um pedreiro pra levantar o muro, então não adianta ficar faxinando assim, dando aquela faxina bem top porque depois acaba que uma poeirinha ou outra, uma areia ou outra, acaba entrando dentro de casa, né gente? Então eu vou esperar mesmo que aí quando ele fizer, aí terminar aí sim, eu vou vir colocando, faço um novo vídeo pra vocês, coloco as capas, coloco a cortina e vou mostrando o restante das coisas que a gente for fazendo aqui de mudança, tá? Então por enquanto eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Aqui tá assim, nós tiramos o micro-ondas dali, né, coloquei do lado de cá, achei melhor que ficou assim. A pia tem bastante louça, gente, apesar que aqui é um pouco mais de desorganização, né, umas coisinhas pra jogar, e essa louça aqui foi a loucinha que eu lavei ontem, ficou aí, e aí agora eu vou tirar, vou guardar ela pra poder colocar essa louça nova que eu vou lavar aqui, tá bom? O cooktop tá assim, ó, vou dar uma limpada nele também, que tá bem sujinho, ó, vou aproveitar, vou lavar essas tampinhas, lavar não, vou limpar elas com o bumbrio seco, vou ver se sai, né, gente, porque aqui tá bem grosso, ó. Mas aí eu acredito que sai, mas se não sai não tem problema, né? E é isso, pessoal. Então por enquanto vocês fiquem aí, tá? Não esquece, gente, de deixar o seu like, de curtir, de comentar, tá bom? Compartilha esse vídeo pra pessoas que vocês acham que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E é isso. Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora, tá? A nossa caixa do nosso cooktop pra mostrar pra vocês e pra gente ver também, confirmar se veio de jeito que eu pedi, né, que eu pedi um cooktop branco da Itatiaia, né? E tem que ser igual o meu lá. Pode abrir, amor. Agora vocês vão acompanhando aí junto. Tô ansiosa. A gente queria muito, né, amor? Uhum. Esse cooktop, só que na época que a gente arrumou nossa pia lá, como eu falei pra vocês, não tinha dele branco. Só tinha o branco de cinco bocas e eu não queria. Eu queria de quatro. Ai, que lindinho. Já dá pra ver que ele é lindo. Ó, gente. As gradinhas é a mesma, tá? Como vocês estão vendo. É lindo. Já estou apaixonada. Ai, meu Deus. Que alegria. Amei, gente. Ah, só muda isso aqui, pessoal. Ó, os botõezinhos dele é diferente do nosso. Porque o nosso lá, ele é prata, né? É cinza, né? E esse aqui é pretinho pra combinar. Ah, mas tem mais uma coisa também que veio de diferente. As tampinhas. Essas tampinhas aqui é diferente do nosso. Tem um buraquinho aqui. É, ele é... Só que eu acho que ele é mais fácil pra limpar, né? Eu vou comparar com a outra lá. Mas é isso, gente. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Mostrar pra vocês. Esse aqui é o outro embaixo. É, pra pôr lá, né? Ó, gente. É que a gente colocou ele virado pra lá. Era pra ter ficado virado pra cá. Mas dá pra vocês terem uma noção, né? Mas eu já amei. Vai ficar perfeito lá. Adorei. Vidro temperado, né, gente? Quando a gente colocar lá, quando chegar outra novidade que a gente vai ter e vai mostrar pra vocês no canal, eu vou pôr junto. Aí quando chegar, daqui um pouco mais de um mês, né? Então vai demorar um pouquinho. Só pra... Eita! Eu só abri mesmo pra poder tá conferindo e mostrar pra vocês. Mas o que muda do outro é esse nome, né? E... É... É trempis, eu acho que fala esse nome aqui, né? Ó, dessas boquinhas aqui, ó. Que essa daqui é diferente. A outra lá da minha, eu vou mostrar pra vocês. Ela é reta. Ela é toda reta. Essa daqui não, ela é abertinha aqui dentro, ó. Mas se eu não estiver enganada, acho que essa aqui é mais fácil pra limpar, gente. Vamos ver. Qualquer coisa eu uso aquelas lá nessa daqui, se der certo, né? Mas é isso. Então, agora a gente vai furar, né? Tá à noite já, pessoal. Então nós vamos furar a fazer só o furo dos varões, né? E colocar o varão no lugar pra não ficar no chão aqui. Esse nome aqui, esse aqui lá também tem. É, então, mas daquele lá tem esse nome aqui? Tem. Tem? Tem. Nossa, nunca reparei. Tem. Esse aqui eu sei que tem, né? Tem. Deixa eu virar aqui. Deixa eu vir desse lado aqui, ó. Pra vocês verem lá de frente, como que ele é assim, ó. Ó, pessoal, é assim. Não vou tirar essas fitas azuis nem nada, porque a gente vai embalar de novo e eu vou guardar, tá? Só pra vocês verem. Mas ele é... É lindo. Amei. Aqui é plástico, é mais fácil, porque o outro que a gente tem, ele parece que ele descasca. Não sei, gente. Ele dá um meio arranhadinho, porque a gente lava. E olha que eu lavo com a buchinha, o lado amarelo da buchinha, pra não estragar. Mas é lindo. E vai ficar mais lindo ainda quando tiver ela na bancada. Então é isso, gente. Ó, quando tiver instaladinho, aí vocês vão ver melhor como que a nossa bancada vai ficar mais bonitinha, tá? Então agora a gente vai furar aqui e fazer os furos do varão, né? Dessa janela aqui e da outra aqui. E aí eu já venho lavando essa pia todinha, essa cozinha aqui, a louça, guardando a outra. E vocês continuem nos acompanhando aí, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, um outro dia por aqui, tá? A bagunça aqui aumentou, gente, ó. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Eu não consegui nem terminar de lavar a louça, gente. Acabou acumulando mais louça. Porque essa torneira nossa aqui, ó, ela tava saindo fluxo de água bem pouco, né, amor? E ele tentou de tudo, gente. Mexeu num canamento, fez várias coisas aqui, vários testes e não adianta. Continua saindo só um fiozinho de água, sabe? Então eu não consegui lavar a louça, porque demora muito, gente. É muito pouco. Aí eu não filmei pra vocês ele mexendo, tentando trocar a torneira. Enfim, pra o vídeo não ficar mais longo. Então, assim, aí ele colocou aquele espessurizador, né, na caixa d'água. E agora sim, ó. Tá... Ah, não. Tá desligado, né, David? Tá desligado. Tá desligado? Ah, ele vai ligar agora, gente. Água da rua. Eu pensei que tava ligado. Ele vai ligar e eu vou mostrar pra vocês a pressão que vai sair a água. Aí agora eu vou conseguir lavar, gente. Ah, mas se vocês tiverem alguma ideia, gente, uma dica do que pode estar acontecendo, vocês me falem aí nos comentários, tá bom? Ai, gente. Que trabalho. Que dor de cabeça que a gente passou aqui. Passamos o dia mexendo aqui nessa questão do cano da água. E a gente teve que fazer um canamento novo, pessoal. Vocês acreditam? Pra gente não ter que rasgar a parede aqui e mexer aqui por dentro, gente, que já tá pronto, finalizado, né? Bancada da pia feita, revestimento instalado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, amor. A gente teve que... Ó, tirei tudo minhas coisas daqui de dentro. Gente, tava cheio de água aqui. Lotado de água. Eu tava ficando desesperada já que eu fiquei com medo de ter... Acabar perdendo o meu gabinete, né? Mas glória a Deus que... Vamos ver agora se vai dar certo. Tivemos que quebrar, gente. Tá vendo, ó? Fizemos um furo que vai sair lá fora. Não dá pra mostrar pra vocês porque já escureceu, pessoal. Então tá... Já tá noite. Não dá. A gente já tá cansado. E ele teve que passar um cano aqui por dentro, gente. Porque infelizmente o que a gente tá desconfiando é que o cano nosso tava entupido e por isso que aí não tava tendo pressão mais na água. Tava saindo pouco. Como vocês viram no comecinho do vídeo quando eu tava começando a lavar a louça, né? E... Infelizmente não deu. Como aqui vai ficar por dentro então não tem problema, né, gente? Porque ele vai ficar escondido, né? Esse cano tá no cantinho. Só não fica encostado na parede porque ele não foi até o final lá, né? Então tem uns quatro dedos mais ou menos do cano pra encostar na parede. Mas tá bom, gente. O importante agora é dar certo, né? Agora meu marido vai ligar a água. A gente tava esperando dar um tempo, né? Pra poder secar a cola dos canos. Enquanto isso eu fui secando o chão aqui porque tava cheio de água mas já tá sujo de novo. Porque eu aproveitei e já passei um pano aqui já limpei aqui também esse gabinete, né? E aí a gente vai... Ele vai ligar lá agora pra gente testar pra ver se vai dar certo. Olha pra isso, gente. Olha isso. A bagunça que ficou na minha pia. Encheu de pó, de terra, tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Olha. Tive que colocar as coisas na mesa aqui. Ai, meu Deus do céu. Que agonia de ver isso. Mas enfim, gente. Agora vamos torcer pra que dê certo, né? Ele colocou o pressurizador novamente na caixa d'água lá, né? E já vai sair com um pouco mais de pressão, né? Do que já sairia. E agora é a gente torcer pra dar certo. Então ele vai ligar lá e aí eu vou mostrando pra vocês aqui como que ficou, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir finalizar esse vídeo hoje limpando a cozinha. Mas eu vou tentar nem que eu reduza um pouco o tempo do que eu vou estar fazendo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aí ele vai testar lá, vai ligar. Se der certo, eu já filmo aqui e mostro pra vocês como que vai ficar a pressão da água e a gente dando uma lavada nessa louça aqui e organizando essa bancada todinha. Tá bom, gente? Bom, gente. Liguei a torneira. Tá um barulhinho. É a água chegando. Ai. Vamos orar aí a Deus pra dar certo e a gente poder ter água normalmente e com pressão que é o mais importante, né? Ai, ai, ai. Ó, gente. Tá vendo? Começou a sair. Agora, vamos ver. Ele vai ligar a água da rua, né, amor? Vou ligar pra sair mais rápido a hora. Aí eu vou fechar pra ver se a água tá saindo. O filtro aqui tá ligado já? Tá tudo aberto aí. Fica frio. Ai, gente. Torce aí pra dar certo. Vamos ver. Ai, graças a Deus. Ó, gente. Aqui, ó. Tá saindo todo o ar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo, ó? Olha a cor da água, gente. Ele aproveitou e lavou a caixa d'água também. Aqui, ó. Tá saindo. Mas ainda não tá com muita pressão, não, gente. Vamos ver, né? É que tá saindo o ar primeiro, ó. Aqui já tá saindo mais. Ai, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tá dando certo. Ó, pessoal. Tá vendo? Aqui, ó. Ela sai com mais pressão ainda essa água aqui, né? Mas eu acho que tá saindo o ar ainda. Por isso que ainda não tá com muita pressão, né? Ó, gente. Que diferença. Tá vendo? Agora tá com uma pressão, ó. Dá pra vocês verem por aqui, ó. Tá vendo, ó? Forneira também. Só que só tá com essa pressão toda por conta do pressurizador que ele colocou. Se ele desligar o pressurizador da caixa d'água, vai continuar saindo pouca água. Não sei o que que tá acontecendo. Não sei, infelizmente. Vou tentar lavar essa louça agora enquanto tem água na rua. Ó, ele desligou. Ele desligou o pressurizador. Tá vendo? Olha como que reduziu a pressão da água, gente. Tá vendo? Tanto da pilha, da torneira aqui, quanto do filtro. Reduziu, nossa, 80 por... 90% da pressão da água. Ai, Deus. Bom, gente. Se você souber alguma forma aí de resolver esse problema e puder me ajudar, deixe aí nos comentários, gente. Porque nós tentamos de tudo. De tudo. Inclusive, acabamos de fazer uma ligação nova. Ó, ele ligou novamente. E tem pressão. Mas se ele desligar com a água normal da rua, já deveria estar com pressão. Mas não tá. Deixa eu desligar aqui e esvaziar. Porque senão não... pra transbordar, né? Ó. Ai, Deus. Vamos lá, gente. Seja o que Deus quiser, então, né? Mas se você souber uma forma, pessoal, ou conhecer alguém que entenda, deixa nos comentários aí pra ajudar a gente. Tá bom? Eu vou agradecer imensamente, porque é terrível você lavar a louça com um fiapo de água caindo. Mas vamos lá, gente. Vamos continuar com o vídeo. Oi, gente. Um outro dia por aqui, pessoal. E, gente, o que eu tenho que falar pra vocês é que, infelizmente, não deu certo até o momento. Veio meu cunhado ontem. Veio meu sogro tentar dar uma ajuda pra gente pra ver a questão dessa água, né? Mas não teve jeito. Vou mostrar pra vocês, ó, que com o pressurizador sai com maior pressão, tá vendo? Ó, chuveirinho e o fluxo contínuo. Sai normalmente. Mas é porque, gente, tá com o pressurizador e porque tem água na rua. Quando não tem água na rua, fica saindo daquele tantinho que vocês viram aí. Então, gente, ontem a gente ficou até mais de meia-noite aqui. Eu lavei um pouco daquela louça que tava aqui já. Não filmei pra vocês porque meu celular acabou descarregando, pessoal. Então, não deu, né? Não teve jeito. Fiquei ajudando eles aqui também e acabou que não deu. Mas eu vou lavar agora essa lucinha. Vou tirar esse lixo fora. Vou guardar aqui umas coisas. Já fiz café. Vou lavar toda essa lucinha, limpar o fogão e vou dar uma organizada porque a minha mesa ainda tá do mesmo jeito, pessoal. E meu esposo vai tá mexendo ali por fora, né? Vai fazer algum esquema ali, alguma coisa. pra ver se pode ser sujeira no cano. Vai ver o que dá pra fazer ali. Mas a gente tá pensando em deixar quieto, né, gente? Não mexer mais porque quanto mais mexe, mais dá errado, né? Mas é isso. Então, infelizmente, por enquanto, não deu certo. E eu tenho que aproveitar quando tem água na rua pra eu poder tá lavando a louça, né? Porque quando não tiver água na rua, quando for só água da caixa, aí eu tenho que lavar daquele jeito, né? com aquele pouquinho de água e aí que demora pra lavar. Mas então é isso. Então, chega de falação e bora lá, gente. Vou dar um jeito nessa cozinha aqui, nessa pia, porque tá demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O meu celular Valeu A gente fica mais limpa Pro teu O meu celular Só para ver O meu celular Veja Eu surpreens de Atac disIL Eu nunca vou Olha só E ele ficou E aéo De De April A parte que dá depois que a gente lava, bem lavadinho. Aqui eu preciso jogar um cloro pra dar uma desencardida, né? Porque ficou, mas aqui eu jogo um clorinho e depois ele sai. Aí fica bem branquinho o rejunte, né? Ó, tirar aquele paninho dali, porque ali tá vazando, que o meu marido tirou ali também pra ver se o problema não pudesse ser ali. E aí tá vazando um pouquinho, então eu deixei ali o paninho só pra não ficar escorrendo a água pra cá. Mas ele vai tirar e vai passar a fita, vai dar rosca de novo e vai apertar mais um pouquinho, né? A lucinha ficou ali, gente, no cantinho, né? Que eu vou deixar ela secar pra mim poder guardar. E aqui ficou assim, ó. O cooktop ficou limpinho, gente, ó. Tá até refletindo a janela aqui, ó. Essas manchinhas aqui, gente, acho que eu demorei muito pra ter limpado e eu não consegui tirar ela no bombril seco. Ó essas daqui, ó. Fica limpinho, tá vendo? Mas aqui eu acho que essas duas boquinhas eu vou ter que lavar com água mesmo. Mas como eu tava com pressa hoje, então eu preferi passar o bombril, mas eu vou tentar limpar elas de novo depois, né? Ó, gente. Então ficou assim. Consegui, gente, vencer aquele monte de louça. Glória a Deus por isso, né? E agora eu vou finalizar esse vídeo com vocês, gente. Aí eu abro outro vídeo porque eu nem consegui furar a cortina aqui ainda por conta desse problema da água, né? Mas aí no próximo vídeo eu vou tá furando aqui e já organizo o resto da cozinha, pessoal, aqui, ó. Por quê? Porque como vai tá, já tá limpa a minha pia aqui, então eu vou aproveitar, vou passar um pano por dentro do gabinete todinho, vou limpar, já guardo essas coisas, que a maioria dessas coisas que é eletro, batedeira, aquele negócio só de fazer suco, esqueci o nome, essas travessas, essas coisas, eu coloco tudo aqui embaixo, né? Lá no canto lá. Então lá tá até limpinho já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês verem. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, tá até com tapete, porque a gente tava com medo de vazar mais, né, ó. Ali a gente quebrou e o encanamento não deu certo. Acabamos tendo que tirar o cano. Mas já tá limpinho aqui, ó, já até guardei umas coisinhas ali. Aí eu vou só tirar esse tapete daí que eu deixei, porque se caso vazasse água de novo, aí o tapete ficava chupando, né? Então é isso, gente, já tá limpinho aqui. Aí eu vou no próximo vídeo, eu já organizo as coisas, já guardo aqui, porque muita coisa aqui é desse canto, né? As panelas, eu vou limpar aqui por fora também, ó. Mas foi mais a bancada da pia que eu precisava liberar, né, gente? Porque como que você faz comida? Como que você faz as coisas com a pia toda cheia de louça? Não dá, né? Ai, gente, eu tô cansada. Já tô suada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem, hein, que eu não consegui mostrar pra vocês a gente furando o varão pra pôr a curtida, mas isso vai ficar realmente pro próximo vídeo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, meu amor. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.